Shalom Aleyhem, Mashalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shur comigo e Rudá, aqui no canal Torá Pra Vida. Bom, quero desejar a todos Shavua Tov, uma boa semana, e que seja uma semana de vitória para você em todos os seus aspectos financeiros, espirituais, amorosos. Seja aquilo que você estiver vivendo, que você passe dias bons, e que o Ruach HaKadosh seja sempre a luz na sua vida. Como eu postei no meu Face ontem, enquanto a Xan for a luz da minha vida, eu jamais andarei nas trevas. Bom, no Shur de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, é muito interessante, e é algo que afeta todos nós. Eu, você, religiosos, não religiosos, homens, mulheres, pobres ou ricos, que é controlar a Itzharará, a má inclinação dentro de nós. Ou seja, qualquer coisa te leva para algo ruim. Especificamente, eu vou falar sobre a raiva. A raiva, ela não cega. O Tom Mood vai dizer muito sobre isso. Que aquele que deixa a sua raiva, o seu instinto tomar conta de si, esse é um tolo. Eu quero dar um exemplo aqui hoje. Eu não vou citar qual é o livro. A maioria dos estudos aqui, eu cito a passagem, eu cito o livro. Hoje eu não vou citar como algumas vezes eu faço, por um motivo bem simples. A maioria dos canais, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso mais pra frente. A maioria dos canais que eu vejo que tenta trazer restauração, não traz restauração nenhuma. São pessoas que não pensam, que não agem por si mesmo. Repete o que outros falam pra ela. E os seus espectadores também repetem o que eles falam. Ou seja, é um bando de um repetindo o que o outro fala. Eu não sou aqui pra repetir o que ninguém fala, mas pra trazer uma interpretação de algo que vai nos trazer uma coisa boa. E eu não quero que vocês também sejam repetidores. Eu quero que vocês sejam estudiosos da Torá, da Bíblia, do Tanar. Então eu vou dizer uma passagem que está dentro da Torá, e já estou dando aqui uma dica. Está na Torá, ou seja, está de Gênesis até Deuteronômio. Não está no Tanar, embora a Torá é Tanar também. E o Tanar também é Torá, porque Torá significa instrução. E todo o Tanar é instrução. Mas especificamente está dentro da Torá, os cinco livros de Moisés. Eu vou contar uma história que aconteceu lá. Um rapaz, filho de uma mulher hebreia, de uma mulher israelita. Ele era filho de uma mulher israelita com um homem egípcio, que saiu com o povo de Mitzray, do Egito. Esse homem saiu de lá, e a mãe dele era da tribo de Dan, e ele queria armar sua barraca lá na tribo de Dan. Quem acompanha a Torá aí vai saber de quem que eu estou falando, onde está essa passagem. Mas o que acontece? Quando nós deixamos a raiva, o instinto ruim tomar conta de nós, mesmo que nós estejamos com a razão, nós vamos perder a razão. Então, quando você deixa que algo ruim tome conta de você, mesmo que você esteja com a razão, você vai perder a razão. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você está em um restaurante, no mercado, qualquer coisa, e você tem razão. Mas a pessoa te irrita e briga com você, e você perde a paciência, você perde a linha e passa para um outro lado com ela. Mesmo você estando certo, você pode perder a razão. Então, é muito importante que nós aprendemos a controlar e desranar a má inclinação que há dentro de nós, e deixar que um instinto primitivo, ruim, nos domine, tirando assim o nosso raciocínio. Então, onde eu quero chegar com isso? Esse rapaz era filho de uma israelita, da tribo de Dan, uma danita, e ele era filho de um egípcio. Seu pai era um egípcio, sua mãe era uma israelita, uma hebreia. Ele queria armar sua barraca lá na tribo de Dan, no acampamento de Dan, e os danitas não deixaram ele armar a barraca lá. O que aconteceu? Se ele tivesse sido sábio, porque ele tinha razão, a mãe dele era uma hebreia, o povo de Israel aceitou os egípcios saírem com ele de Mitzray, se não terem, eles falaram, não, vocês vão voltar para lá, a Shem, a Adonai, que está tirando o povo de Israel, não está tirando o egípcio, então você pode voltar para lá, só vai sair nós. Não. A gente sabe que houve, a Torá vai dizer várias vezes, uma mistura de gente, uma massa de gente. Saiu o egípcio, saiu pessoas de outras nacionalidades também, que a Torá não vai citar, mas nós sabemos que o Egito, ele tinha escravos, de vários lugares, e quando o povo viu as maravilhas que o Eterno fez, quando disse ele, e eu os tirei com mão forte da terra de Mitzray, para serem meu povo, o Eterno tirou ali mais pessoas com ele, tirou Israel, e esse povo seguiu Israel, porque viu que o Deus dos egípcios, talvez os próprios deuses deles mesmos, eram de pau, de pedra, animais, que não tinham nenhum poder, mas a Shem era um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e um Deus poderoso, que tirou Israel com mão forte de Mitzray. Então, ele falou, não, eu vou com esse povo aí, esses deuses meus aqui, esses pedaços de pau aqui, esses deuses humanos, que a gente vê hoje, é um Deus humano sendo adorado, na época lá no Egito, você tinha um faraó, que acreditava que era um Deus, então, não, esses deuses humanos aí, não estão com nada, eu vou atrás desse Deus aí, que ninguém viu, mas esse Deus é poderoso, então eles foram com ele. Então ali, a gente vê que o povo aceitou, e esse homem casou com essa mulher, e, beleza, eles tiveram esse filho, e ele queria armar a sua barraca, na tribo de Dan, no acampamento de Dan, e os danitas não deixaram. Se ele tivesse sido sábio, não deixado a Itzharará, a má inclinação, o momento, a fúria, a raiva, dominá-lo, o que ele teria feito? Ele teria procurado, Moshe Rabelo, falar, Moshe, eu sou filho de uma danita, minha mãe da tribo de Dan, meu pai é egípcio, mas eu quero seguir os mandamentos de Hashem, eu não quero idolaterra egípcia, eu quero ser um homem bom, eu quero montar minha barraca lá, porque minha mãe da tribo de lá, eu tenho direito. Moisés ia julgar o caso dele, caso Moisés achasse que ele não tinha capacidade para julgar esse caso, o que ele ia fazer? O que ele fazia? Nos casos mais graves, ele tinha a tenda, se você acompanha os paraxás, existia uma tenda, onde nessa tenda, Moisés ia lá, e consultava ao próprio raccador, Shubarahu, face a face, e o Eterno dava a ele, o que fazer naquele caso. Então, o Eterno daria a sentença, e aí o Eterno iria dizer, ou o Moisés iria dizer, rapaz, você vai pôr sua barraca lá, ou não vai pôr algum lugar? Moisés teria achado uma solução para ele, plausível, que não fosse colocar a barraca na tribo de damas, e achar um lugar para ir para a barraca, embora eu acredito, baseado no que a gente vê de Moisés, o homem mais humilde, que esteve na face da terra, segundo a própria Torá, não se levantou, nem se levantará, profeta semelhante a Moisés, igual a Moisés, semelhante, a gente vê em Devalim 18, 18, mas semelhante, não igual a Moisés, igual é diferente de semelhante. Bom, então, então ali ele deveria ter levado a calça para Moisés, Moisés iria julgar, iria achar uma solução. Porém, ele não fez isso, ele deixou a raiva tomar conta dele, e o que ele fez? Ele blasfemou contra o nome do Eterno. Eu não vou falar o que ele falou, até porque a Torá não diz, mas ele blasfemou, ele falou o nome, ele falou mal contra Iderê, Vavê, contra Axé. Então, o que aconteceu? A punição para essa blasfêmia era a morte. Então, chegaram até Moisés, olha, esse homem aqui, blasfemou contra o Eterno, falou isso e isso, aí Moisés falou, olha, agora vai ter que matar. Tirou ele do acampamento, apedrejaram ele, e ele morreu. Os danitas estavam errados? Estavam errados. Eles não podiam ter, obrigado a ele não botar a sua barraca lá. Mas ele tinha razão, no momento que ele perdeu a consciência, no momento que ele perdeu o bom senso, no momento que ele perdeu o seu controle, ele deixou a raiva tomar conta dele, ele perdeu a sua razão. Ele teria uma chance de procurar Moisés, procurar algum juiz, procurar algum policial lá da Torá, e falar, olha, minha causa é essa, essa é essa, eu quero saber o que nós vamos poder fazer. Não. Ele ficou com raiva, e ele pegou e blasfemou contra o nome do Eterno. E aqui a gente vê que o povo escutou lá as palavras, a gente viu que as palavras foram dicas, todo o povo ouviu, então ele estava lá entre esse povo, ele não era uma criança, a Torá diz que era um homem, então ele sabia das consequências, só que no momento de raiva, você não pensa, você age por impulso. Quem é que me assiste aí, que nunca no momento de raiva falou uma coisa que, depois você pensou, eu podia ter ficado quieto, pra que eu fui falar isso? Pra um amigo, pra um patrão, pra sua esposa, pra um filho, a sua esposa falando uma coisa, você, ah, quer saber de alguma coisa? Você é isso e isso. Ou esposo e marido, ah, você também é não sei o que, ah, seu filho é isso, que seu patrão, você também é isso, seu empregado. Então, todos nós já tivemos, eu acredito que eu tive pelo menos, talvez você não, você é uma pessoa muito elevada, você nunca teve isso, de você na hora da raiva falar uma coisa que você não deveria ter falado. Aí depois você pensa, por que que eu fui falar isso, hein? Agora já era. Não tem mais jeito. Então, nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, com as nossas palavras, e principalmente com as nossas ações. Quando estamos com raiva, a melhor coisa é respirar, sair de perto onde você está, e não deixar, aí se carará, a má inclinação, dominar você. eu vou encerrar o vídeo contando uma história, eu falei aqui palavra, mas não precisa ser necessariamente palavra, você pode estar num momento de raiva, pegar um livro, e jogar na cabeça de alguém, depois se arrepender, uma pedra, um tiro, uma facada, qualquer coisa, que você pode se arrepender, não precisa necessariamente ser uma fala, mas a fala é o mais comum que fazemos na hora da raiva, é falarmos. Um homem, ele pegou, e começou a difamar o rabino, isso era um rabino lá do leste europeu, eu esqueci o nome do rabino, mas é uma história que, é uma história verídica. Ele começou a falar mal do rabino, e começou a falar calúnias, calúnias, e falar e falar, e depois de um tempo ele descobriu, que não era verdade o que ele disse, ele descobriu que o rabino não era desonesto, como ele havia dito, e que era uma pessoa boa e justa, ele ficou muito arrependido, aquilo doeu muito no coração dele, ele procurou o rabino, ele falou, rabino, o senhor me perdoa, eu fui muito injusto com o senhor, eu falei isso, mas hoje eu sei que não é verdade, o senhor pode me perdoar? Aí o rabino, eu não tenho certeza se é o rabino de Braslavix, eu acho que é, mas eu não tenho certeza, se era o rabino de Braslavix, lá no leste europeu, não tenho certeza, mas, então o rabino falou, não, tudo bem, eu vou te dar duas missões, aí você pega um travesseiro, de pena, vai num monte, bem alto, e chega lá em cima, você abre ele, e solta as pernas, aí ele falou, só isso, só isso, maravilha, foi lá, pegou um travesseiro, subiu lá no monte, rasgou lá em cima, aí as pernas pegaram, voaram, e voltou lá pro rabino, rabino, o professor já pode me perdoar, já peguei o travesseiro, rasguei, as pernas voaram tudo, pronto, aí o rabino falou pra ele, agora tem a segunda parte, ué, qual a segunda parte, agora você vai lá, e pegue todas as pernas de volta, aí ele falou, rabino, isso é impossível de ser feito, aí ele falou, é, é verdade, o que você falou também é impossível de voltar atrás, então, essa é a lição que eu deixo pra você, quando você taca uma pedra em alguém, quando você fere alguém, quando você fala uma coisa de alguém, essas palavras nunca mais poderão voltar, um tapa que você dá na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu amigo, nunca mais voltará atrás, uma palavra de ofensa, nunca mais poderá ser retirada, a pessoa pode te perdoar, pode esquecer, mas aquela palavra não voltará, ela estará marcada para sempre, então no momento que você deixa a raiva te dominar, ou qualquer instinto ruim, você estando com ou não com a razão, você perdeu a razão, então no momento de raiva, acalme, conte até 10, respire, peça a Deus que te dê força, como a gente fala, na nossa reza de manhã, que eu possa ficar calmo na presença dos malévolos, não é fácil, ninguém diz que era fácil, é simples, mas não é fácil, eu quero desejar a todos, mais uma vez, uma boa semana, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, contribua com o canal, para que o canal possa continuar, está na descrição, e as formas de ajudar o canal, ou vai aparecer em cima para vocês, o número aí, do pixel, para quem quiser fazer, qualquer doação, de qualquer valor, fiquem todos na paz, que o Urú, o Hackadosh os abençoe, e não deixe de compartilhar, xalão, xalão, o Google adora participar dos meus vídeos, bom, para você também, Google, xalão, xalão, um leahidraut, um leahidraut, e não deixe de compartilhar, e não deixe de compartilhar,